O que é o Senhor? O que é o Senhor? Para declarar tudo aquilo que Jesus tem feito por nós Maravilhas que se realizam por Suas mãos Jubilosos estamos na congregação Exaltando e servindo de coração Com alegria vivendo com o meu irmão Temos paz e Deus e vida Temos paz e Deus e vida Em comunhão Rendemos a Ti Glória, força e honra Adoramos a Ti Pois és digno, Senhor Temos certeza que estás Nesse lugar Onde seu povo se reúne Para declarar tudo aquilo que Jesus tem feito por nós Maravilhas que se realizam por Suas mãos Jubilosos estamos na congregação Exaltando e servindo de coração Com alegria vivendo com o meu irmão Temos paz e Deus e vida Paz e Deus e vida Temos paz e Deus e vida Em comunhão Em comunhão Em comunhão